Bom dia galera, estou aqui na linha verde aqui ó, descendo pra Maldim, tá no absente do meu pai hoje, Domingão, você tá escutando essa barulhada aí ó, eu tirei a ponteira e tá solcando, a ponteira tá fazendo barulho galera, escuta aí ó. Marulho demais! A gente está crescendo, mas também errando mesmo 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 E aí 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 E aí